E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa, somos do canal, somos de Presidente para o Day de São Paulo, estamos morando em Portugal. Por que estamos falando baixinho assim? Por que estamos no hospital, galera? De Lagos. De Lagos, aqui. Aqui, gente, é um hospital público. Um hospital público, olha. Estamos aqui porque o peito está com muita tosse, muito chiado no peito, ele já está assim, não assim, né, mas ele estava com tosse há três dias, só que essa noite foi pior, ele tossiu a noite, a noite, a noite toda. E ele, quando ele respira, você escuta aquele chiadão no peito. E a gente estava indo para o hospital de Portimão, que é onde sempre a gente vai, porque lá em Portimão tem a pediatria, aqui não tem pediatria, aqui tem médico geral. Só que aqui é mais perto, né, gente? E a gente falou, vamos dar uma olhada lá em Lagos para ver se eles atendem. Se eles atenderem, é bom que a gente fica aqui, porque eu queria fazer também um raio-x, vamos ver se eles fazem um raio-x nele, porque ele está com muita tosse, muito carregado. Pode ser que seja alérgico, por causa dos bolor que eu estou tendo em casa mesmo, eu limpei com lixívia. Demora uns dias, volta, apareceu os bolor. Pode ser o tempo, pode ser crise de tosse, não sei. Por isso que a gente veio, né? Mas ele já está sendo atendido, está tudo certo. Já a gente já passou pela pré-triagem, né, que é do enfermeiro. Não é auxiliar aqui, igual no Brasil, que é auxiliar de enfermagem que atende, não. Mas já é direto para o enfermeiro mesmo, que vai fazer a triagem, tudo certinho. Agora que horas são? 10h32. Passou pela triagem, já viu como está o batimento cardíaco dele, já pesou. E agora é só esperar o médico chamar ele, né? O Diego e o Davi estão lá no carro esperando. E isso aí, hoje está muito frio, um dos dias mais frios por aí, né? Hoje está um dia frio, frio, frio. Está mais ou menos? Esse fogo não tem frio, gente, é só eu. Antes de levantar. E isso, galera, por enquanto fomos muito bem atendidos, tá? Ela perguntou se a gente tinha cartão de residência, o cartão cidadão, o número de utentes, essas coisas. A gente não tem nada disso. Mesmo assim, foi atendido normal, galera, normal. Apresentei meu passaporte, ela fez a pistinha e acabou. Antes de entrar no hospital, a gente tem que ir para o estacionamento. Porque daí lá no estacionamento, eles perguntam o que é. Porque se for covid, nem entra aqui, né? Ou entra, não. Criança não entra, né? Porque é pediatria. Não, na verdade, eu não sei. Eles perguntam se é sintoma de covid e tal. Tem que fazer o teste. E depois do teste, que entra, né? Como o Pedro já deu covid, já não precisa mais fazer teste. Eu mostrei o meu e-mail, tudo certinho. Que eu tenho a alta do covid e tudo. Então, ele não precisou fazer mais teste. Então, agora, depois que a gente passou pelo estacionamento, que é com a enfermeira, aí ela fala que pode entrar aqui no hospital para fazer o cadastro. Aí passa pela recepção, faz o cadastro. O enfermeiro já chamou. E agora a gente está aqui, ó. Sentadinho, olha. As cadeirinhas todas separadinhas, olha. Aqui. Eu gostaria que ouviu o barulho. Chamada. É, tem uma telizãozinha ali. Aí o raio-x, eu já fiz raio-x no Davi para lá. E é isso, galera. Agora vamos esperar o médico chamar. E é isso. Hoje é sábado. Graças a Deus a gente está em casa para poder levar as crianças no médico. Tudo certinho. E tratar, né? Ver o que que... Como se diz os portugueses, ver o que se passa. E isso. Depois a gente volta. Gente, aqui tem uma máquina de... Cafézinho. Café. É. Aí você coloca a moedinha, olha. Café, café longo, café com leite, cappuccino, chocolate. E aí está aqui as moedinhas. Gente, eu ainda não sei como é que funciona isso aqui. Ah, vai aparecendo o valor, olha. Vamos colocar aqui, ó. De chocolate. Ah, não apareceu nada. Aqui. 50 centímetros, gente. Um chocolate. Um copo de chocolate. E agora... Aí coloca... Ah, tá cappuccino. Agora é cappuccino. Vamos ver. Coloca, aperta. 50 centímetros também. Eu acho que todos são 50 centímetros. Um café. Agora o café é curto. Aperta. Café é 40. Eu acho que é tudo. Aí depois que a gente passar, a gente pega um chocolatinho aqui pra ele. Agora estamos esperando. Já fizemos o raio-x. E agora estamos esperando o médico chamar de volta. Vai. Cuidado. Pera. Primeiro aperta aqui. Você quer o quê? Um chocolate? Quero. Então vai, aperta. Aqui 50 centímetros. Coloca. Ele vai colocar uma moedinha de 2 euros. Aí aqui sai o troco. Ali vai sair o chocolate. Eu pego o troco aqui. Pode ser aqui. Calma, Pedro. Eu já peguei. Tem que esperar. Ah, vem até uma bilharzinha. Tá, ó. Segura. Gente, agora nós vamos atrás de uma farmácia, né? Pra comprar os remédios. Já deu tudo certo. O médico já passou os remédios. Olha, aqui tá a receita. Ele passou um remédio pra fazer bombinha. Outro remédio de bombinha. Passou um antibiótico. E passou um xarope pra... É tipo expectorante, né? E aqui a gente vai agora numa farmácia. Porque a farmácia que é próxima ao hospital, que é bem pertinho, não tinha um antibiótico. E é preciso usar a mesma receita pra todos os medicamentos. Então, ele disse que eu tinha que ir em outra farmácia pra pegar todos os remédios por causa do antibiótico. Porque é preciso da receita, né? E é isso. Aí agora a gente vai atrás de outra farmácia, pegar os remédios. Fui muito bem atendida. Gente, muito bem atendida mesmo. Não tô falando mentira. Não tô enganando ninguém. É pura verdade, né, Pedro? O Pedro adorou. A moça que atendeu ele do Raio X também. Muito boazinha. O médico era um médico espanhol, não era um médico português. E eu já... Esse médico já atendeu a gente várias vezes. Quando eu trouxe o Davi uma vez. Algumas vezes. E foi muito bem atendido. Eu escutou a respiração dele várias vezes. Depois fizeram o Raio X muito rápido. Não tinha gente. Não tinha muita gente. Só tinha algumas senhorinhas lá. E a gente foi muito bem atendido desde a recepção até o médico. Só a moça lá do estacionamento que deu uma brecada. Queria que o Pedro fizesse teste de novo. Sendo que eu falei que não precisava. Porque ele já tinha dado Covid. E no e-mail tá. Que em 90 dias ele não precisa fazer teste nenhum. Mas tá. Enfim. Só isso que foi mais demorado. De resto foi bem mais rápido. E agora a gente tá aqui no centro de Lagos. Pra ir comprar os remédios. E aí eu já falo o valor dos remédios pra vocês. E ficou. Porque são três remédios, gente. Isso aí. O Diego tá aqui dirigindo. Bom dia, rapaziada. O Pedrão. O Davi. Oi. Fala pra galera. Oi, galera. Tá tudo bem aí, amor? Sim. Ficou aí. O Davi ficou no carro com o pai? Sim. Você tomou chocolatinho? Hum, não. O quê? Só comi só o pão. Você. Só comi só um pouquinho. Ai, dardinha. Só bebeu um pouquinho de chocolate? Não, o pão só. Ah, o pão. Mas você bebeu o chocolate? Sim. Tava gostoso? Tava. Tava gostoso o pão do chocolate? Sim. Tá melhor, né, filho? Ele melhorou bastante depois das bombinhas. Aí, gente, aqui tem um intermachê. E dentro do intermachê tem uma farmácia. Vamos ver ali na farmácia do intermachê se a gente encontra os remédios. Tem outro mercado. É, amor, é o mercado. Mas tem um posto de gasolina. Muito bonito. Aqui é o centro, gente. Aqui é onde tem os bancos, tudo certinho, aqui em Lagos. Você não vai ter um posto de gasolina, não? Não, a gente vai na farmácia comprar remédio por mão. Não, não. Você? Você tá aqui. Gente, estamos na busca agora do remédio por causa da receita. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nessa paisagem que é muito linda. Olha isso, gente. Olha esse mar. Meu Deus. Eu tô tomando o rosto. Nossa. Olha lá, Pedro. Caramba, que onda gigante. É alta. Gente, tá alta mesmo. Tá? Tá? Olha lá. É um amorzaço. Olha ela aqui, gente. Nossa. Tá, pega. Tá com várias ondas, hein? Várias ondas. Aqui é Lagos ainda, gente. Também tá ventando bastante, né? Muito vento lá fora. Nossa senhora. Olha as árvores. Olha o vento que tá. Olha, gente. Eu acho tão lindo isso aqui, esses coqueiros assim. Tão bonito. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Vou ter que voltar lá no hospital, falar pro médico, arrumar a dosagem do medicamento, porque ele marcou errado, porque ele marcou errado a dosagem, e aí o farmacêutico não pode vender com a dosagem errada, né? E aí tem que voltar lá, falar pro médico, mudar essa receita pra mim comprar o antibiótico do Pedro, porque o que ficou ruim é só o antibiótico por causa da dosagem. E agora voltando pra cá. E aí? Tá passeando hoje? Gente, que saga pra achar esse remédio. Tá muito vento aqui. Eu tive que trazer o Davi pra ir junto comigo, porque... Ah, ali tá quebrado. Olha lá, o homem tá ali olhando. Eu tive que trazer o Davi comigo, porque ele ficava no carro chorando, e eu trouxe ele. A gente tá aqui no centro de Lagos. Né, bebê? Sim. Gente, olha o vento que tá aqui. Meu Deus. Tá muito, muito, muito vento, galera. Muito. Pelo menos agora eu consegui todos os medicamentos, e agora vou ir pro carro e vamos embora, gente. Passamos a manhã inteira, agora já é uma hora da tarde. E agora que eu consegui todos os remédios do Pedro. E agora nós vamos embora. E o centro tá movimentado, hein? Tem bastante gente aqui no centro. Os cafés, olha. Ali onde a gente estava. E é isso. Não consigo gravar com uma mão e segurando Davi na outra, gente. Então, até daqui a pouco. Dá tchau, galera. Olá, galera. Fala, deixa o like. Deixa o like. O que você tá fazendo? Você tá lendo vento? Sim. Aqui, gente, ó. Centrão de Lagos. Muito movimentado. Aqui é uma delícia passear. E isso aí, depois a gente volta. E é isso, galera. Agora já estamos aqui no carro. Todo mundo aqui. Tá todo mundo animado porque vai comer McDonald's, né? Porque já é duas horas da tarde. Já, gente? A gente passou a manhã inteira atrás do médico. O médico foi o mais simples. Hã? Eu vou comer batata. O que você vai comer? Onde que nós estamos? Bate... No McDonald's. E a gente vai... Aí passamos, né? A maior parte do tempo atrás do remédio. Até agora. Passamos a manhã inteira até agora. O mais difícil, gente, foi o remédio. Porque o médico foi tudo tranquilo, simples. Deu tudo certo, graças a Deus. A gente foi muito bem atendido, igual eu falei. Mas o remédio, depois eu vou contar a loucura que foi. Porque a bateria do celular já tá carregando e a gente quer mostrar mais coisas. Ó, então... Paramos aqui no McDonald's agora. Já é quase duas horas? Já. Já é quase duas horas. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, tá, gente? O que a gente pediu. Eu vou ver a câmera. Uau! Como é que foi? Olha. Foi essas coisas que a gente pediu. O total deu R$19,25, galera. As bebidas, foi três refri, mais um suquinho pro Davi. E isso aqui, gente, olha. Total deu R$19,25. Não dá, gente, porque até chegar em casa pra fazer almoço já vai dar R$3 da tarde. A gente tá aqui no MAC aqui de Lagos. Pedimos aqui pelo Drive, que é mais rápido. E hoje eu vou comer uma costelinha. O que você acha? Uma costela à noite? Batata, hein? Tem que fazer hoje. Não é comer uma... Fazer uma com batata, né? Verdade. Uma costela com batata. Ai, que delícia. A boca já encheu de água. Tá frio, né? Um feijãozinho. Um feijãozinho com bacon? Nossa. Hum! Uma farinha. Uma farinha. Que gostoso! Que gostoso! Uma com... E batata! Ah, a batata dele é outra. Cadê o lance? Cadê? Já vai, amor. Tá pedindo. Já vai vir, tá? Tá. Tá. Só confirmar se tá tudo certo. Ah, tá. Ah, confirmar. O leicinho! Olha, irmão. Olha pra mim! Tá certinho. Tá certo? Sim. Que isso? O que teve ganhou? Batata! Tá de novo? Não, ele quer abrir. O irmão vai ajudar sem abrir. Aí, gente, os nossos lanches. Foi Big Mac, né? O normal. O lanchinho com batata. E os sucos. Olha, mostra aqui. Mostra. Olha! Olha, veio o quê? Um livro? Um lixo de gato. Calma. Veio um livrinho. Não, é uma embalagem. É uma coisa. Ah, é um brinquedo. É um livro. É um livrinho de historinha. É um livro. Então... Olha, tem um lanchinho, gente, aqui do Davi. Um lanchinho que ele vai comer em casa. E a... Batatinha! Batatinha! Toma. Ele vai comer já. E o suquinho? Como é o nome do suquinho? Como é o nome desse suquinho, Davi? Elbago. Elbago. Bom, gente. Agora nós estamos indo embora. Depois a gente continua. O suquinho só consigo ver os olhos dos outros olhos. Deu a cadeia a brilhar. Os outros têm uma lembrana especial nos olhos que reflete a luz e os ajuda a ver no escuro. Sussurrou o pai. É isso que faz com que os seus olhos brilhem. Olha, galera. Isso aqui é um livrinho que você ganha no Mac, né? Você compra o Mac. E vê um livrinho com historinhas lá. Muito legal. Valeu pras crianças. E o Davi ama historinhas. É melhor que brinquedinho. É? Brinquedinho eles quebram, né? Joga fora. Livrinho não se conta. Isso aqui pra eles todo dia. É muito legal. E eles gostam. Eles gostam. Eles gostam. Eles gostam. Conta, então. Conta, neném, historinha. Uma vez o menino aqui no lobo. Gente, olha. Esses são os remédios, viu? Esses dois aqui, galera, o médico lá me deu, viu? Esses dois aqui é pra fazer bombinha. Quem usa bombinha sabe. Assim, a gente coloca aqui, né? Isso aqui é uma câmara espaçadora. E a gente faz assim. É tipo uma inalação. Entendeu? Aí, esse daqui eu uso no Davi e no Pedro. Quando eles têm essas crises. E lá no hospital, eles deram, gente. Olha. Eles deram o Ventilam. E deram também o Atrovente. Esse aqui é o Atrovente. Eu uso os dois neles. E aí, o médico me deu pra me trazer pra casa. Então, isso aqui é comprado, galera. A gente compra. Mas ali eles deram, olha. Deram. Colocaram o nome do Pedro. Tudo certinho. Deram. E esse daqui é os remédios que a gente tava à procura. Esse remédio aqui foi o mais fácil de achar. Todas as farmácias tinha. Que esse é Grintus. Que é o xaropinho, né? Pra tosse. Esses aqui, galera. Foi muito difícil de achar. Uma farmácia tinha esse. E a outra farmácia... A farmácia que tinha esse, não tinha esse. A que tinha esse, não tinha esse. E a receita é uma só. Então, eu tinha que comprar tudo em uma farmácia. Por isso que demorou muito. E o médico também tinha colocado outra dose. Outra... Outra dosagem. E o farmácia, acho que não aceitou. Eu tive que voltar lá na... Lá no hospital. Pedir pro médico arrumar a receita pra mim. Ainda bem que ele ainda tava lá. Ele arrumou a receita. Voltei pra farmácia. Não era aquela farmácia. Aquela farmácia não tinha esse antibiótico. Aí, tive que ir em outra farmácia. Lá do centro. Que foi a última farmácia que a gente foi. Tive que procurar. Porque eu não conhecia lá. Lá naquela farmácia. Mas aí, até que enfim, eu achei. Fui em duas lá no centro. E na segunda eu achei. Olha, gente. Esse aqui é novo pra mim. Eu nunca usei esse. Nem o dos meninos. Como que chama? Flixotide. Que é pra colocar também aqui. Então, o BO todo foi esse. Pra achar os remédios. Mas, graças a Deus, já conseguimos achar. Agora, eu vou mostrar aqui o valor. Olha. Esse xarope aqui que eu comprei na primeira farmácia que eu fui. Que não tinha nenhum dos dois. Só tinha esse. Eu paguei R$13,90, gente. Olha. Grintus pediátrico. Que é esse xarope aqui. R$13,90. E aí, nesses dois aqui, gente. Que foi na outra farmácia. O total deu R$13,67. Olha. O antibiótico e o pózinho de inalar. E ela já preparou o antibiótico lá pra mim. Lá na farmácia mesmo. Então, ou esse remédio é muito caro. Ou aquela farmácia é mais cara. Porque esses dois deu o mesmo valor desse. E antibiótico. Antibiótico, pelo menos no Brasil, costuma ser mais caro, né? Antibiótico. Mas é isso, olha. E, então, foi isso. Fomos lá hoje. Hoje, nosso sábado, a manhã toda. Porque agora já é quase três horas da tarde. E a gente saiu daqui de casa. Era umas nove e pouquinho. Fomos tomando café no meio do caminho mesmo. Que a gente viu que o Pedro acordou ruim. Ele passou a noite muito ruim. Tossindo, tossindo, tossindo bastante. E a gente reparou que era uma tosse diferente. Não é uma tosse comum. Já era uma tosse mais forçada que ele tava fazendo. Então, fomos de manhãzinha no hospital aqui de Lagos. Não paguei nada pelo hospital. Tive um atendimento, igual eu falei pra vocês, muito bom. Nossa, não tem o que eu falar. Adorei. Só com o passaporte mesmo. Ela perguntou o endereço, tudo certinho. Eu já tinha cadastro lá, que eu já tinha passado. E foi muito rápido. Tava vazio. Não tinha muita gente. Só tinha alguns senhorzinhos lá. Umas senhorinhas. O médico atendeu excelente. As atendentes também, tudo excelente. Só na recepção. Na recepção não. Antes da gente entrar pra recepção. Que a gente tem que entrar naquela aula pra ver se tem Covid ou não. Que foi mais demorado. Até eu explicar que o período teve Covid. Tudo que foi mais demorado. Mas de resto, foi ótimo. Não tenho o que falar. Fiquei muito grata a todo o atendimento que eu tive. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa like. E siga a gente no Instagram. Família Underline Dela Torre Underline 01. E obrigada a todos vocês que assistem o nosso canal. Beijo e tchau.